Essa notícia aqui já faz uns dias já. Sertanejo perde espaço em 2023, mas continua dominando paradas musicais do Brasil. Aí mostram os ranks aqui. Maior representante do Agronejo, Ana Castela, liderou em popularidade no YouTube e Spotify. Mas nome divergente apareceu entre os mais ouvidos, o do funkeiro MC Rian SP. Não, não é do meu conhecimento. A gente vê isso acontecendo já já tem algum tempo, do sertanejo. Vamos pôr que há 10 anos era indiscutível ali em primeiro lugar. Todos os mais ouvidos, mais acessados, shows caros. A não ser aqueles nomes já mais medalhões, como o Inveto Sangalo. Ou o Wesley Safadão, quando estourou lá em 2015, 2016. Não sei se o pessoal todo mundo sabe, mas tem uma galera que considera Safadão sertanejo. Aí o sertanejo sempre esteve reinando ali no seu ranking dos estilos e tudo mais. E a gente vem percebendo que outros estilos vêm ganhando espaço. A que se deve a isso, Jonathan? Você acha essa perda de espaço nesses anos mais recentes aí? É, aqui no Goiás, por exemplo, aqui no Goiás, precisa ver que eu sou goiano mesmo, né? Aqui no Goiás. É o que a gente estava falando na outra pauta. Não se tem somente um consumo de sertanejo. Aqui, por exemplo, se ouve muito o funk, o forró e a música eletrônica. Que está tomando sim, não sei exatamente o porquê, mas ele está tomando sim um grande espaço competindo pau a pau com o sertanejo. E aí, Fred, você acha que o sertanejo saturou? Tipo assim, isso abriu... Não que é um mercado ainda gigante e vai continuar sendo, mas abriu brecha, né? A saturação do gênero, das músicas muito parecidas, essas coisas. E a galera gosta de dar uma diversificada, né? E aí, lógico, com a força do movimento sertanejo e com a metamorfose, deu uma impressão, pelo menos eu tive essa impressão que de uns anos pra cá... Parece que os outros movimentos de música foram entendendo o jogo também e fortificando seus próprios nichos, né? A galera do pagode com a turma mais nova, de Ossim, Ferruja, a galera do forró, Zé Vaqueiro, João Gomes... Então, foram renovando e se tornando muito competitivos, né? Então, eu acho que isso fez o sertanejo também ganhar a rivalidade dos outros estilos aí, que agora também competem aí pelos primeiros lugares também, nas plataformas e de um modo geral, né? O funk, nisso aí, eles sempre souberam jogar esse jogo, né? Tem uns canais gigantescos lá, igual aquele Conde Zila e tudo. Então, eles sempre correram ali na... Mas é bom salientar aqui que a matéria tá falando que o sertanejo tá perdendo espaço, mas ainda lidera, né? Sim. O que é que tá faltando pra perder de vez esse lugar, Jonathan? Cara, o que tá faltando é eles piorarem esse lado aí de mistura, porque você vê o sertanejo misturando tantos ritmos dentro do... Participações fit com funk, com pagode, com rap e tal, e você não vê tanto isso nos outros estilos. Não que seja uma regra não fazer, mas se tornou uma coisa tão frequente de uns anos pra cá que isso faz enfraquecer o nosso estilo. Porque parece que você pega 90% da galera da atualidade, sempre tem um Fiat com um funkeiro, que seja, alguém do outro estilo. E eu acho que tem seu lado positivo, mas pro estilo é um lado negativo, que pode ser um fato que contribui pra esse enfraquecimento do estilo nos ranks. E o interessante é que quando o sertanejo chama um funkeiro, alguém assim pra fazer participação, o sertanejo se molda ao jeito do feat. Que tá certo, na minha opinião tá certo, mas parece que não acontece o mesmo quando raramente um sertanejo é convidado pro trabalho do artista de outro estilo. Acredito pessoalmente que isso também seja um dos motivos do próprio sertanejo estar desvalorizando o seu próprio estilo, não por valorizar um outro, mas por desvalorizar a si mesmo. O que você acha, Fred? Eu fui confuso? Não, porque, vamos falar de cantores, né? Você pega aí, igual o Péricles participou com o Mato Grosso Matias lá, aí na hora que o Péricles entra a música vai virar um pagodinho, entendeu? Certo. O Péricles é um grande cantor independente assim. Lógico. Ele se encaixaria muito bem cantando dentro do estilo sertanejo, né? Tanto que nos projetos de uma maneira geral, é o que você falou, você não vê isso acontecendo. Quando o sertanejo vai cantar com alguém da MPB, ele se adequa ali. Por exemplo, o especial do Robert Carlos é a maior prova disso, né? Todo mundo vai lá cantar com ele, ele canta com todo mundo, mas no mesmo estilo da música ali, porque isso aí mostra a versatilidade do artista. Porque quando você transforma a sua música no estilo da pessoa, você tá dando a entender que a pessoa só consegue cantar daquele jeito ali também, né? Então, é. É isso. Concordo. E aí dá mais, como se disse, não é nem que dá espaço pra outros estilos, né? Eu acho que é aquilo que eu falei, acho que é uma certa desvalorização do próprio sertanejo. Tipo, você, você, a gente se adapta a você, você não precisa fazer isso com a gente porque nós somos bosta. É como se fosse isso mesmo, né? Eu não entendo trazer... Na verdade, eu acho que é até inteligente dar parte do sertanejo. Fazer... Porque eu sempre achei que o fit tem que ter a cara da... Mesmo no sertanejo, vamos dar um exemplo. Jorge Matheus convida Paula Fernandes. Um fit que não aconteceu, que eu me lembro. Acho que não. Jorge Matheus tem um tipo de música que a gente conhece. Aí vai trazer a Paula Fernandes, tem que ter uma coisa meio... Ou na letra uma coisa meio poética, como a Paula se destacou. Ou de repente uma pegada mais folk na melodia, no ritmo e tudo mais. Pra se adequar. Ou vice-versa. Se a Paula Fernandes chama o Jorge Matheus, tem que ter uma coisa ali que remeta ao Jorge Matheus. Penso eu. Então se o sertanejo chama um funkeiro, tá tudo certo. Pegar uma parte da música e fazer um... O lance é o depois. É o depois. É como se o sertanejo aceitasse que tem muito público com preconceito da gente. Então a gente se esconde desse preconceito. A gente não enfrenta. A gente se adequa a vocês. Mas vocês não precisam se adequar a gente não. Porque a gente é mais fraquinho mesmo. Então a gente te respeita. Não precisa respeitar nós não. Eu sinto isso. Eu acho que o sertanejo, inclusive, fazendo isso... Você faz isso com o gênero que o sertanejo tá no topo das paradas. Então seria mais vantajoso você ver outros estilos que não tão tão bem posicionados. Fazer isso e não ao contrário, né? Tipo assim, o normal de quem tá na frente é que a pessoa que tá na frente inspira quem vem, quem tá atrás. Certo. E não vice-versa. Então chega a ser estranho. Vocês concordam comigo? É verdade. Parece que o... Inversão de valores, né? Inversão de valores. E na verdade, e essa competitividade fez o sertanejo também olhar um pouquinho mais pra dentro do próprio estilo, né? Tá? Concordo. Esses trabalhos mais recentes da galera aí, tipo o Guilherme, o Fleito Romário, voltando mais, resgatando mais a Laona Prado. Sim. Então fez a força do sertanejo, o sertanejo percebendo que a força tá vindo dele mesmo e não de caçançar na prafora. Exatamente. Eu concordo com isso. E a gente tá tendo aí essa denominação, né? Que eu acho que é até o que tá ainda mantendo o sertanejo nesse ranking ainda, sei lá, de repente em primeiro lugar em muitos lugares. Mas o tal do agronejo, eu, pessoalmente, sou contra esse tipo de rotulação. Porque ou você canta sertanejo ou você não canta. Sempre pensei assim. Você pensa assim também? Eu, às vezes, tenho medo de ficar parecendo ignorante demais e tal. Mas eu acho que as coisas são ou não são, né? Ou você canta sertanejo ou não canta. Então, agronejo... Ah, mas eu não entendo se o agronejo é um movimento, se o agronejo é um estilo. Eu não entendo se o agronejo é de momento, se vai ficar, se vai perpetuar. O que que consiste? Como considerar algo agronejo? Eu considero algo agronejo quando você mistura algo eletrônico? Ou algo funkeiro? Porque eu vejo muito isso, né? O que acontece com esses artistas. Então, eu acho bem definido. Eu acho algo meio... Que não acho que seja um estilo musical. Eu acho que seja um momento e estão dando nome de estilo musical pra isso. Mas, em contrapartida, acredito que é por conta de nomes como Luan Pereira, Ana Castela. Esses nomes que estão muito em alta. Que ainda tá segurando a gente. Você pensa nisso, Fred? O que que você acha do agronejo? Eu acho que o agronejo foi uma formatação do... Por exemplo, você vê que tinha o funk nejo. Que o João Lucas e o Marcelo faziam e tal. Mas aí, quando você vai... Joga mais pro lado do funk. Então, eu acho que o mercado... Eles conseguiram uma maneira de encaixar isso dentro do mercado. Onde você encaixa esses artistas. Além de, logicamente, posicioná-los bem nas plataformas digitais. Nas festas de peão. Eu acho que a galera que tava... A turma do sertanejo que tava indo pro lado do funk. Mas sem ter esse tipo de visão, talvez... Estavam perdendo espaço. Porque, não, isso aqui não é mais sertanejo. Então, o que que a galera do agronejo conseguiu fazer? Um movimento... Onde eles ainda se denominam sertanejo. Abraçam a galera mais nova. Onde... Ah, você vai numa festa no interior. Por exemplo... Antigamente, uma festa no interiorzão... Não se tocava tanto o sertanejo... Quanto com o movimento que essa galera tá fazendo. Então, tipo assim... O jovem do interior, assim... Nas festas de som automotivo e tal... Ganhou essa força do agronejo que mistura eletrônico. Que mistura funk e tal. E transformaram isso num movimento. Que o funk nejo não conseguiu fazer lá atrás. E agora eles conseguem trazer todos esses elementos. Se posicionar bem nas plataformas... Nas páginas sertanejas. Se posicionar bem nas festas de pião do Brasil todo. Porque... Entre aspas ou não... Eles se intitulam sertanejos. Dentro do estilo que eles estão fazendo. É, alguns não, né? Alguns não gostam de... Eles não dizem que são sertanejos. Na verdade é aquela coisa de... Como por exemplo os agrobóis. É. Fica aquela coisa... É sempre no ar. Dá uma declaração aqui. Dá uma outra ali. Mas quando você olha numa... Quando você olha na... No contexto geral? Não, no contexto geral. E quando você olha num... Como é que fala? Num cronograma de uma festa do interior da cidade. Tá lá. Duplas sertanejas e essa galera tudo junto ali. E nas playlists também. Você também não vê separado. Resultão. Por exemplo, o Zé Felipe conseguiu um feito. Que é ficar em primeiro lugar. Num negócio de funk. Então ali já foi ele... Ficando em primeiro. Em outro estilo. É outra coisa. Não tem... Não tem tanto isso aí, né? Você vê lá uma... No Spotify. Agronejo. As principais do Agronejo. Não são as sociais. Além de playlists criadas. Ou pelo menos por enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto ainda não tem. Eu tinha que jogar essa pra você, né? Eu tinha que jogar essa pra você. O mais careta dos três. Não é nada. Você é do Dudu da Abrega, bom. Não, eu é... Eu acho que... Eu gosto de ver a opinião do Jonathan, cara. Sobre o Agronejo. O pouco que eu imagino que é pouco que você conhece, Jonathan. Você acha que... Falta algum capricho na qualidade musical? Falta um pouco de inserção de sertanejo naquilo que eles... Falta um pouco de sertanejo no nejo do agro deles? Igual você pontua aí, não é um estilo que eu consumo muito, né? Então não dá pra mim ter uma opinião formada com propriedade, né? Mas e se a Ana Castela quisesse dar um beijo na sua boca? Rapaz, eu aceitaria, viu? O Dura se ela quisesse, né? Mas enfim. Olhando assim por cima, pelo pouco que eu conheço. Tem alguns artistas aí desse ramo aí, desse movimento aí. Porque eu também sou contra a denominação. Agronejo, feminejo, funknejo. Isso aí pra mim é tudo besteira, não existe. Concordo. Mas tem certos artistas que eu não vejo praticamente nada do sertanejo. Ah, mas canta música, conhece de modão. Tudo bem. Pode ser que o Martinho da Vila conheça modão e canta. Mas tem uns que não, pra mim, né? Pra minha opinião, não produzem algo pro sertanejo. Não somam com o sertanejo. Com o sertanejo mesmo. Mas, levando em consideração o que você disse aí, que devido a esse movimento, ainda tá ajudando a manter o sertanejo no primeiro, eu concordo com você. Porém, alguns artistas, não todos desse movimento, eu acho que não contribui diretamente pro sertanejo em relação ao estilo. Que eu não encaro tanto assim como o sertanejo. Não que o sertanejo universitário, sertanejo atual, como você fala, eu não julgo sertanejo. Mas esse específico, o agronejo, tem certos aí que eu não acho tão sertanejo assim. E com a fama que alguns têm, que alguns conquistaram, né? Com muito trabalho e tal, com seus méritos. O Ana Castela, por exemplo, da vida. O Luan Pereira, com todo esse engajamento que eles estão tendo aí nas suas plataformas. Os bons posicionamentos no Spotify da vida, por exemplo. Você acha que eles poderiam aproveitar isso pra... Aí sim, somar positivamente com o sertanejo. De alguma maneira que seja. E de qual maneira, você acha? Sim, com certeza. Com projetos que enaltecem realmente o sertanejo. Não precisa necessariamente gravar as músicas do passado, mas algo direcionado ao sertanejo. Pode continuar sim gravando as músicas comerciais, dos TikTok da vida, eletrônico, tudo. Mas se eles se enquadram a um movimento dentro do sertanejo, eu acho que eles não deveriam abandonar o que é sertanejo de fato. Mas sim, dá uma mão mesclada, né? Porque tem uns que só gravam o eletrônico e o eletrônico e você não vê que canta nada de sertanejo. E completando o que o João tá falando também, lógico que o mercado mudou. Mas antigamente, assim, vamos falar de quando deu uma modernizada ali, do Chitão do Choró, do João Negro Marciano, pra cá, assim. Os discos ecléticos, você pegar um disco de 12 faixas, de 14 faixas, o que hoje tem é peso e tal. Você via, o cara, não, vou colocar isso aqui mais romântico, vou colocar isso aqui mais dançante, mudando música romântica. Aí vinha os rasqueados, as polca, a rancheira, vinha os bailão e tal, e tal. Aí isso se modernizou, mas dentro dessa modernidade, a galera, por exemplo, a Castela, veio do movimento agronejo, tudo já o DVD dela, já vem com muita coisa romântica. Então talvez os demais do mesmo movimento também, eles podem fazer a mesma coisa. Eu acho que a galera fica muito assim, se isso aqui deu certo, eu vou ficar fazendo só isso aqui, só isso aqui, só isso aqui. Sendo que você vai lançar um trabalho, que seja um EP. O EP tem cinco músicas, você não vai trabalhar mais do que duas, mas o que você acha, não, isso aqui é comercial, não precisa deixar de ser comercial pra você também fazer outras coisas. Então eu acho que a galera se limita demais ao algoritmo e não pensa no próprio, artisticamente não pensa no trabalho deles, artisticamente, assim. Tipo assim, você tem que fazer o que a galera quer, mas também tem que imprimir a sua, o seu ver artística, o seu posicionamento musical ali. Mas você acha que isso realmente, eu andei pensando muito nisso recentemente, você acha que isso realmente é relevante pra essa galera? Porque, por exemplo, nós somos aqui meros mortais, mas de repente a gente faz um trabalho que esse trabalho nos gera milhões e milhões por semana. e você sabe que quanto mais você tá em evidência no TikTok, no top 20 do Spotify, mais esses milhões estão entrando, mais shows estão aparecendo, mais contratos estão fechando, mais propaganda estão fazendo. Tenta imaginar tudo isso. Quanto mais, 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 né? Como diria as meninas, o de cima sobe, o de baixo desce. Cultura. Cultura é tudo. Cultura é tudo. E aí, você acha que realmente, quando o pessoal tá fechando contrato, entrando publicidade, entrando dinheiro, ficando milionário e milionário, e compra Silverado, e compra Hilux, e compra um monte de carro, você acha que o artista, e não só o artista, mas o empresário, todo mundo que tá por trás ali, lá ele, você acha que chega num ponto que essa pessoa, eles estão realmente preocupados com a essência do sertanejo? Eu acho que chega num ponto que a pessoa vai adquirindo tanta coisa, ficando tão rica, que no final ela só tem dinheiro, né? Então, no final o pessoal, se é que vocês me entenderam, né? Então, eu acho que porque a gente tá falando de artistas, são artistas. Certo. Então, o artista não deixa de ter, né? A sua... Então, talvez ele, o empresário, isso aí eu entendo, logicamente, porque não depende só da pessoa. O empresário tá ali, ele tem voz ativa, eu que tô bancando, eu que tô fazendo você, você vai fazer aquilo ali. Então, tem essa questão, e em muitos casos, não há o que fazer. Em muitos casos, o próprio cantor é só uma ferramenta ali, dentro de uma engrenagem muito maior, onde é imposto a ele fazer uma determinada situação ali, mas a partir do momento que o cantor tem voz ativa e ele chega num patamar onde ele pode escolher, pode... Principalmente quem já tá lá, que já sabe que é tão difícil chegar e tudo, eu acho que a galera pode ser mais ousada, né? Você não precisa deixar de fazer o comercial pra você fazer coisas diferentes e expandir. Não, eu concordo com você, não precisa se limitar, né? O artigo precisa se limitar, concordo, total. O grande ponto é, será que eles estão se importando com isso no ponto que eles chegaram? É esse que é o meu ponto. Será que não é nós que somos utópicos demais? Se eles não se importassem, por exemplo, a Ana Castela, pra mim, ela e o Luan Pereira são os que mais alçaram voos, né? Sim, sem dúvida. Quantos anos que a Ana Castela tem? Dezenove. O DVD dela, pra mim, é uma prova de que eles se importam com isso. Mas ela se importa com a grandiosidade da carreira e tudo que ela vem conquistando ou ela se importa com o sertanejo? Mas, porque, primeiro, ela mesmo deu declaração lá atrás falando, ah, porque eu não sou sertanejo, eu sou e tal e tal, né? Certo? Certo. Então, ela precisaria, assim, no estágio da carreira dela, necessariamente, gravar músicas românticas como o Soteiro Forçado e outras que estão no DVD dela? Concordo demais. Precisar? Concordo demais. Não precisava. Se ela quisesse ficar só ali no que estava alimentando dela ali, da música que ela ganhava com a Melo, de seguir aquilo ali, como outros do estilo dela seguem, ela poderia continuar. Mas há uma necessidade. É a mesma coisa quando eu cito a questão da afinação. Ah, isso aí não importa, não. Não importa com a afinação, não importa. Olha, pra mim, a galera vai deixar de importar com a afinação quando parar de mandar pra pessoa afinar. Quando parar de mandar pro editor de voz. Quando começar a lançar as coisas cruas mesmo, do jeito que é. no trabalho profissional, no DVD, aí você vai poder falar que a galera parou de preocupar com a afinação. Mas enquanto você estiver dando emprego pro cara que edita a voz, é porque você preocupa em lançar afinado. Então, isso vale também pra isso que você falou. Ana Castela, pra mim, é o maior exemplo que é que eles se importam em fazer algo diferente. Eu fiquei até feliz quando eu ouvi músicas como a que você falou do Solteiro Forçado, A Fronteira, lembra da Fronteira? Você tá cruzando a fronteira. Eu gostei de ver aquilo porque eu acho que eu cheguei a falar no final de 2022, falando que ela precisava de algo, e aí eu discordo de você nesse ponto, porque ela precisava disso numa questão de perpetuação artística. Porque aquilo que é de momento faz aquele sucesso, beleza, aproveita, quem ganhou dinheiro ganhou, quem não ganha não ganha mais, mas eu acho que ela tinha capacidade de, e é onde o pessoal mais tradicionalista me ataca, o pessoal que me segue, o Dudu era bom antes, porque antes ele falava não sei o que, mas o Dudu de 2016 jamais diriga Ana Castela, não sei o que, o problema com o Dudu de 2016 era mais tapado do que hoje, a gente vai aprendendo com o tempo, sinto muito se tem gente que gosta de ficar com o mesmo pensamento em 2016, sinto muito. Eu consigo não curtir as músicas tiktokers da Ana Castela e consigo apreciar a fronteira, a solteiro forçar, ou aquela do quadro, que nem é muito sertanejo, lembra do quadro? Agora o nosso quadro, falando uma filha boiadeira e casando na igreja, é algo super interiorano, coisa de sertanejo, na minha opinião, assim. E eu acho que esse tipo de música consagra mais um artista, não só por mais tempo, mas por, dependendo de como for a música, pra sua eternidade enquanto durar, como diria João Paulo Daniel. Não, Daniel sozinho, né? Que seja eterno enquanto durar. João Paulo Daniel, confundi aqui. Isso tudo é uma farsa, nem sertanejo, ele sabe de nada. Pra ele, o Daniel é o moreninho. Enfim,